A gente vai mostrar pra vocês, porque Aruba é uma cidade que não tem farol, quase não tem farol. Então a gente ficou impressionado, porque antes da gente atravessar, os carros já começam a parar pra gente atravessar. E a gente ficou impressionado com isso. Então a gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha, eles continuam parados. Você está filmando aí? Impressionante. Se é do Brasil, a gente já tinha morrido atropelado. Com licença, quase que ela morreu atropelada. Se é do Brasil, a gente já tinha morrido atropelado. Então essa é uma diferença. Às vezes a polícia está vindo, correndo atrás do bandido. O bandido freia, a polícia freia também, eles interrompem a fuga. Nós atravessamos, a gente ficam sorridentes e nós conseguimos atravessar. E o engraçado é que você põe o pé na calçada, às vezes você não quer nem atravessar, os carros já começam a buzinar. Tipo, te obrigando a passar. Vamos ver se a gente consegue fazer outro. Vai lá, amor. Vamos ver se a gente consegue fazer outro. Conclusão, não volto mais para o Brasil. E aí E aí Obrigado.